Direito Penal, Carreiras Policiais, CGE, Auditor de Controle Interno A respeito da lei penal no tempo e no espaço, tendo como referência o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que, em relação ao lugar do crime, o Direito Penal brasileiro adota a teoria do resultado. E tem errado. Se considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado, de acordo com a teoria da ubiquidade. Código Penal, Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Banca CESP, 2019, CGE, Carreira, Auditor de Controle Interno A respeito da lei penal no tempo e no espaço, tendo como referência o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que, A lei penal mais benéfica aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, ainda que ocorra superveniência de lei penal mais gravosa ao longo da atividade delitiva. E tem errado. De acordo com o STF, súmula 711, se a lei nova entra em vigor durante a continuidade ou permanência, durante a prática do crime, aplica-se a lei nova, ainda que mais gravosa. Banca CESP, 2019, TJ, Titular Notarial Crime de genocídio praticado fora do território brasileiro poderá ser julgado no Brasil quando cometido contra povo alienígena por estrangeiro domiciliado no Brasil. Item correto. Neste caso, temos uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada, prevista no artigo 7º, inciso 1º, alínea D do Código Penal. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. O maior erro dos concurseiros é não usar técnicas adequadas de estudos. Se você quer aprender mais sobre esses assuntos de técnicas de aumento de performance nos estudos, acesse a descrição do vídeo no link 1 e link 2. Até mais!